Sempre por onde eu passo Um café, um beijo e um abraço Sempre por onde eu passo Um café, um beijo e um abraço Ontem no Largo do Machado Um café, um beijo e um abraço Ontem no Largo do Machado Um café, um beijo e um abraço Fica tudo tão mais fácil Fica tudo tão mais claro Fica tudo tão mais fácil Fica tudo tão mais claro No desenrolo eu me resolvo, eu me embaraço Eu troco e transo, filo maços de cigarro No desenrolo eu me resolvo, eu me embaraço Eu troco e transo, filo maços de cigarro Fica tudo tão mais fácil Fica tudo tão mais claro Fica tudo tão mais fácil Fica tudo tão mais claro Que a rua vem do barro A rua vem do barro E a rota vem do carro E a rota vem do carro Cruzo palavras A minha nave no espaço No meu percurso Não vai haver percalço Cruzo palavras Cruzo palavras Cruzo palavras A minha nave no espaço No meu percurso Não vai haver percalço Fica tudo tão mais fácil Fica tudo tão mais claro Fica tudo tão mais fácil Fica tudo tão mais claro E a rua vem do barro A rua vem do barro E a rota vem do carro E a rota vem do carro E a rota vem do carro Eu leio a bula E eu já estou remediado Eu leio a bula E eu já estou remediado Assim que eu leio a bula Eu já estou remediado Eu leio a bula E já estou remediado 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 Eu leio a bula Eu estou remediado Eu leio a pula, eu tô remediado Eu leio a pula